Eu sou da banda sem pídeo, beijou Coeta não, mas sem pídeo pra me levantar Respeita, mas nos pretos é só na mão doce, beijo Pela emoção, o meu bem, faz rodar Reza pra que a bote me esqueça Pense em mim, eu percebi que vem com o meu rapapu E sua boca não tá sendo a minha cabeça Por desgraça, a estreita dos esgrafos Somos eles, ha-e-ns Bebe não faz desgraça, você não faz desgraça Ei, que desgraça, pega até tudo eu lembro Floreçando lá, tô com patroa, lembro todo o poder dele Eu tô na porta, não esquece, eu sou o resto do gueto É o resto do gueto, é o resto do gueto Eu tô perto do gueto, é o resto do gueto É o fundo do estremo E você tiver que você irá, é tudo do do Escorraça, não trofa, mas eu guardo o corpo Nas notas, não rodamos os celulares quando me viam Hoje tiramos os celulares para guardar uma foto Te motivar, lendo o clássico e passado racional Eles querem ser livre nesse bote Eu não forruente ser grande e eu vou ter os bravos Abre caminho Abre caminho Abre caminho Deixa o lanche passar Abre caminho Deixa o lanche passar Vai, 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 vai E quem vai fazer aqui? Mais uns dias sem dormir Tá lavado pra eu sussuprida Foi pedindo licença que eu cheguei até aqui E quem eu tô fazendo aqui? Mais uns dias sem dormir Tava lavado pra eu sussuprida Foi pedindo licença que eu cheguei até aqui Viu? 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 Viu?